E com isto vamos falar com o Luís Guerra, que já está pronto para falar conosco sobre a nova edição da Blitz. Luís, estás aí? Estou aqui. Então Luís, tudo bem? Está tudo bem. Então vocês já viram qual é a capa este mês, não já? Já vimos, já vimos o grande Bob Marley, não é? Que faria agora 70 anos. 70 anos, 70 anos. E em 2015 vamos ter comemorações, a primeira das quais é um álbum e um DVD ao vivo de um concerto de 1978 em Boston, tem edição marcada já para este mês. A Blitz deste mês dá os parabéns ao verdadeiro rei da Jamaica, o Bob Marley, explica o que aí vem, porque no resto do ano vai haver mais motivos de celebração. Nós abrimos um bocadinho as hostilidades a explicar o que é que vem aí de Bob Marley. Ele faria 70 anos, como já dissemos. Infelizmente já morreu, não é? Em 1981, salvo erro. Mas antes de entrarmos pela Blitz adentro, não posso deixar de mencionar o CD grátis este mês. Nada menos do que o primeiro álbum ao vivo dos Paus registra canções gravadas em várias salas de espetáculo de Portugal e não só. O disco chama-se Bota Perna, que é uma tradução livre do inglês bootleg, quer dizer gravação pirata ou disco pirata. É, digamos, um disco pirata oficial e exclusivo com a Blitz deste mês. Exclusivo porque não vai encontrá-lo em mais de nenhum lado, portanto tem mesmo que ser com a Blitz. Nesta edição assinamos as celebrações, os regressos, os álbuns importantes, os concertos imperdíveis. Temos um guia essencial de 2015. Fazemos isto todos os anos por esta altura. Começa com Bob Marley, como já vimos, percorre assuntos como os festivais que vamos ter, as grandes diversões lá fora, nomes como Patti Smith, Panda Bear, que aqui tem uma entrevista com vista para Lisboa, pelo menos as fotografias assim o indiciam. Os discos portugueses que estão quase aí, de Márcia, ao Zuitrust, da GNR também, Marisa, Gisela João, etc. É normal a esta altura. O documentário sobre Kurt Cobain, que vai dar o que falar, estreou recentemente no Festival de Sundance. É um documentário do canal HBO, mais cedo ou mais tarde vamos todos poderem vê-lo, certamente. O do rock Royal Blood, vão estar por cá. A antevisão pessoal e intransmissível do ano. Nós pedimos a Gisela João, ao João Paulo Feliciano, do Real Complice Monense, a Fernando Ribeiro dos Municipais e Samuel Lúria, que nos revelam não só o que vão fazer este ano, como também aquilo que esperam dos outros, os discos que vão querer ouvir, os filmes que vão querer ver, mudanças, as escolhas, mudanças a nível político, tudo e mais alguma coisa. Há muito mais neste bloco de 41 páginas, temos assuntos tratados de forma também um bocadinho mais sintética. Muita coisa. A Belich, neste mês, também olha para trás. Recordamos de Joe Cocker, que faleceu no final do ano passado. Explicamos também porque é que FKA Tweaks, que foi considerada pela ação da Blitz, a autora do disco, do maior disco internacional do ano passado, explicamos porque é que ela se tornou um dos nomes obrigatórios da pop contemporânea. Fazemos também uma viagem no tempo, até um sítio mais longínco, no meio dos anos 90, do século XX, onde encontramos os Green Day, o álbum Dookie e a geração punk pop, que celebrou os Offspring, os NoFX, os Pennywise, Bad Religion, mais uma série de bandas. Também dentro do punk dos anos 90, falamos da reedição dos dois primeiros álbuns, Os Censurados, uma banda punk portuguesa liderada por João Ribas, que também já nos deixou, foi o ano passado. E há tempo ainda para avaliarmos, como sempre, discos novos, D'Angelo, que editou um álbum depois de quase 15 anos de silêncio, um álbum que neste momento está a ser aclamado por tudo quanto é sítio, inclusive a Blitz, que sem querer estar a dar um segredo, também o avalia com uma nota bem alta. Ainda o novo álbum dos Censos, Balan Sebastian, as revissões de Public Enemy, Pixies, Manic, Street Preachers. E mais para o início da revista, tentamos responder uma pergunta curiosa, estará a pop americana a ficar pimba? É a pergunta mistério desta edição. Era isso que eu ia falar contigo, fazer uma comparação entre a Nicki Minaj, não é? E neste caso, o Ana Malhoa. Não queiras revelar tudo, não queiras revelar tudo. Ah, não podemos revelar. Mas sim, mas podes dizer. Mas, na verdade, são muito parecidas. É a pergunta mistério desta edição, claramente algo que importa saber. Quer dizer, as vossas horas já estão a mostrar as páginas, e dá para perceber que, pronto, é uma página preenchida de argumentos. A prosa vai noutro sentido, portanto, não vamos ser completamente literais. Enfim, são estes os ingredientes da Blitz de Fevereiro, já nas bancas. Não esquecer que temos a edição dos paus. E eu não vou dizer que é uma edição má, porque não é. É uma edição ótima, portanto, acho que vai valer a pena. Claro que sim. Com Bob Marlene a Capa. Já sabem, pessoal, Bob Marlene a Capa. Um guia essencial de 2015, para vocês ficarem a saber tudo o que interessa. Ainda por cima, com escolhas de artistas nossos portugueses, do que é que devem ver. E também, ainda, a oferta do bootleg dos paus. Luís, muito obrigado. É sempre um prazer. Um bom fim de semana para ti. Um bom fim de semana. Não podes ir para casa. Tchau. Um grande abraço.